Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você, engenheiro Elber Amo. Hoje eu vou abordar aqui o conceito de umidade. Fala-se muito hoje em dia assim, a minha construção, a minha edificação tem um problema de umidade e lá é uma umidade ascendente por capilaridade. O que seria esse termo, umidade por capilaridade? Como eu trouxe aqui já no canal um vídeo a respeito da impermeabilização de baldrames, do conceito ainda errado que muitos utilizam, eu até vou deixar o link na descrição do vídeo para você que não assistiu esse vídeo, você olhar como muitos ainda insistem em produtos paliativos que não funcionam para uma impermeabilização. Então, hoje eu vou trazer para você aqui o que realmente é essa umidade ascendente que ela vem lá do seu baldrame, ela percola ali pelo seu tijolo, tijolo cerâmico, tijolo de concreto, seja qual tijolo, quando você tem uma impermeabilização deficiente, ela naturalmente percola e vai subindo. Então, eu vou abordar o que seria e vou trazer um exemplo prático, uma aplicação real dessa água subindo por esse efeito que chamamos de efeito de capilaridade. Ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Aqui eu tenho uma edificação para ilustrar bem essa questão. Como você observa, aqui é uma parede externa com graves problemas de infiltração. Na verdade, essa casa tem problema de infiltração ao redor dela. Aqui tem uma pequena calçada, aqui um jardim, um gramado, e toda essa água que deposita nas chuvas, o solo úmido, ele atravessa por baixo, que o solo, como eu disse, é úmido e acende nas paredes. Então, você nota que em volta de toda a parede eu tenho esse problema. Pelo menos 40, 50 centímetros, a água vai percolando, vai subindo, e você observa que ela estoura toda a sua parede, seja externo e também internamente. Então, como eu disse ali, de 40, 50 centímetros, muitas vezes até, dependendo da porosidade ali da sua argamassa, do seu tijolo, ela pode até passar até de 50 centímetros, tá? Então, isso é um problema, é uma deficiência de impermeabilização, ok? É o uso de produtos incorretos, como eu mostrei para você naquele vídeo, o qual eu vou deixar aqui no topo dos comentários, tá? Então, você vê, você tem aqui o seu baldrame, a água vai subindo e naturalmente ela vai percolando, tá? Eu vou trazer uma experiência prática aqui, onde eu vou abordar e explicar para você o que é capilaridade, por que leva esse termo. Aqui nessa, eu tenho uma vasilha que eu estou simulando para você aqui, uma vasilha, essa água azul, ela é o meu solo, um solo encharcado, e onde eu tenho ali próximo, já praticamente o meu baldrame não impermeabilizado corretamente. Então, o que vai acontecer? Eu assentei a minha primeira fiada de tijolo, a segunda, e naturalmente, com o passar dos dias, das semanas, essa água vai começar a percolar, ou seja, a água tem uma interação muito forte, as chamadas pontes de hidrogênio, quando ela encontra um caminho poroso, ela encontra filtros capilares, ela começa a subir, como você vai ver agora. Olha só, justamente esse fenômeno. A água, naturalmente, ela vai subindo por esses vasos capilares, que a conduzem, ela vai sendo atraída pela porosidade da argamassa, do tijolo, do reboco, que ela vai ela vai acendendo, por isso que nós chamamos de umidade ascendente, ou umidade por capilaridade. E como você observa, ela vai, ela vai, aqui é um fenômeno que ocorre rápido para você perceber, mas isso ocorre na sua parede, com o passar dos meses, dos anos, depende, uns mais rápido, outros demoram um pouco, ok? Olha só, ela vai, ela vai subindo gradativamente. E aqui, um exemplo mais claro, olha só, olha só esse fenômeno. Isso que você está vendo aqui, é o que ocorre justamente, na sua parede, tá? No seu baldrame, nas suas três, quatro primeiras, fileiras de bloco, não impermeabilizado. observa que a água, ela vai gradativamente, lentamente, ela vai subindo, e essa ascendência, ela vai ser maior ou menor, ou, né, dependendo, repito, da porosidade, né, do seu bloco, principalmente blocos de, que, blocos cerâmicos, que tem uma, uma propensão a, a ser muito porosos, né? Olha só, ela vai por vários caminhos, e é justamente isso que ocorre na sua parede. Suas paredes estourando ali, 40, 50 centímetros. Então, pessoal, esse é o chamado, efeito de, efeito de capilaridade, ou umidade ascendente, que, infelizmente, em cada três casas, duas você tem, esse problema, justamente, pela falta, da impermeabilização correta, de produtos, que não funcionam, que são apenas paliativos. Um abraço, pessoal.